E hoje o bem-vindo está aqui nas lojas do Spazender para fazer mais um desafio blogueira. A nossa desafiada de hoje é a Isabelita. Vem cá. Tudo bom, pessoal? Ela é do blog Nova Moda em Destaque e a nossa missão hoje é encontrar rasteirinhas para o verão. Certo. Muitas opções, não posso negar, mas vamos conseguir. Vamos conseguir. E então, qual foi a sua primeira escolhida, Isabelita? Taís, foi essa aqui da Ramarim, bem regional, com tachinhas, com couro cru, perfeita para usar no dia-a-dia, com vestidinho. E o banque é bem neutra, casa com vários estilos. E ninguém pode negar que super confortável. Isso, muito importante. É. E a segunda escolha da Isabelita foi essa sandália aqui, da Via Marte. Fala um pouquinho dela. Por que você escolheu, Isabelita? Então, eu achei essa rasteirinha perfeita porque ela é bem variada. Traz o flu, as pedrarias prata, o preto e o dourado. Então, dá para variar muito bem no look, usar um vestidinho, como a gente já comentado antes, uma saia perfeita. Sem contar que esse estilo de rasteirinha com a faixa aqui está super na moda. Exatamente. A nossa última proposta foi escolher uma rasteirinha para quebrar essa ideia de que da noite só dá para sair de salto, né? Exatamente. E a escolhida dela foi essa aqui, da Julia Mesetti. Ela é uma rasteirinha, tem pedrarias e traz o dourado e o prata. Então, assim, fica perfeito para usar agora no final de ano. Isso, o ano novo está chegando. Pede o conforto de uma rasteirinha. Exato. Uma balada perfeita. E é aqui com as nossas rasteirinhas que a gente termina o Vento Tempo. Obrigada pela participação, Isabelita. Eu que agradeço. Espero que tenha contribuído. A gente adorou as dicas do Nova Moda em Destaque. Coisa boa. Acessem o blog dela, que é... Nova Moda em Destaque.com E o Vento Tempo, claro. Está semana que vem, gente. Tchau.